É isso aí, nação rubro-negra! Forte abraço para todos vocês que me acompanham aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, estou chegando para mais um vídeo aqui especial com muitas informações, com muitos detalhes sobre a venda do Vitinho, quem vai ser o substituto, como é que vai ser, quem o Flamengo está planejando e muito mais. Gente, tem martelo batido da Comebol, olha, o Vitinho está imperdível, gente, está cheio de notícias importantes, está cheio de notícias interessantes, então vamos com tudo. Antes deixa eu dar aquele recadão da 1xbet, você que ainda não chegou, não está fechado com 1xbet, o link está aqui no comentário fixado, você vai lá, é o maior site de investimento esportivo do Brasil e do mundo. E no primeiro depósito você ganha dobrado, limitado a 1.560 reais, botou 50 leva 100, botou 10 leva 20, botou 30 leva 60, vem comigo que o negócio da 1xbet é bom, hein? Olha só, nós tivemos hoje uma situação inusitada, um caminhão foi roubado com 25 camisas oficiais do Flamengo, um prejuízo de quase 6 milhões e meio de reais. A polícia está atrás dos meliantes que fizeram roubo no arco metropolitano em Duque de Caxias. Eu vou dizer para vocês, essa aí eu nunca tinha visto não. Roubar caminhão com camisa de clube é a primeira vez que eu vejo acontecer uma situação dessa. E o detalhe é que várias camisas foram vistas em várias comunidades, um bolo de camisas, uma coisa assim de outro mundo, cara. Aí depois dizem, o Rio de Janeiro não é pamador não, e eu concordo com vocês, o negócio no Rio de Janeiro não é pamador mesmo não. Pelo amor de Deus, é, não é brincadeira não. Olha aqui, deixa eu falar para vocês sobre a situação envolvendo o Vitinho, que é o seguinte, o Vitinho foi negociado por Al Etfac. Esse clube já andou sondando alguns jogadores do Flamengo. Eu vou dizer para vocês, o ciclo do Vitinho terminaria no Flamengo no dia 31 de dezembro. Ele indo agora, o Flamengo faz uma economia de quase 4 milhões de reais. Na verdade, eu acho que chega até 4, porque tem o que o clube paga por dentro, de direito de imagem, e aí tem a carteira, e vocês sabem que o trabalhista, o clube acaba gastando dobro, enfim. O Flamengo economiza um dinheiro importante. Sobre o substituto do Vitinho, pelo menos agora, tá gente? O pensamento do Flamengo é o seguinte, agora não trazer ninguém por enxergarem que o elenco tem algumas peças de reposição que podem suprir a ausência do Vitinho. Eu, no lugar do Vitinho, não iria. Agora não. Deixar a chance de ganhar aí competições importantes, mas cada um sabe de si. O Vitinho não está tendo muitas oportunidades, porque está difícil. O time está jogando muito bem. O Vitinho, quando entra, não é aquele jogador. Com todo respeito, não estou aqui para desrespeitar o Vitinho de forma nenhuma. Estou só falando uma constroplação, uma verdade. Tanto é que hoje, ao longo do dia, eu vi muita gente comemorando a saída do jogador. Então, assim, ele já não estava nos planos da direção do Flamengo para a renovação. O vínculo dele ia acabar dia 31 de dezembro. Ele ia meter o pé. O Flamengo não ia renovar. Com essa negociação, que ainda faltam pequenos detalhes, o Flamengo se vê livre do Vitinho agora, já, e faz toda essa economia que eu estou falando para vocês. E por falar em economia, olha, o momento do Flamengo, não só esportivo como financeiro, é excelente, é muito bom. Por quê? Porque com a venda do Paquetá por 300 milhões, o Flamengo, como formador, vai meter na mão uma grana, vai receber algo em torno de 12 milhões de reais da negociação do Paquetá. Eu vou falar para vocês, é uma grana violenta, mas violenta mesmo. É um dinheiro, não vou falar, de respeito. É uma grana de responsa que o Flamengo embolsa e bota firme no bolso. Vocês estão vendo como é importante o investimento na base? Eu bati um papo já há algum tempo com o Eduardo Bandeira de Mello, e ele estava me contando, na época dele de presidente, que ele investiu 26 milhões de reais ali no Ninho do Urubu para a construção dos alojamentos para base, para o alojamento mais legal para o profissional. Eu digo para vocês, vamos esquecer a venda do Vinícius Júnior, vamos esquecer a venda do Paquetá, vamos esquecer tudo. Só de mecanismo de solidariedade da FIFA, o Flamengo, nesses últimos três anos, faturou mais do que o dobro do que investiu na Constituição. Eu não estou nem falando de venda, da venda oficial, quando saiu do Flamengo. Eu não estou nem falando disso. Para vocês verem como não tem outra solução no futebol que você não trabalhar bem a tua base, é um negócio impressionante, cara. É impressionante como você consegue uma arrecadação estupenda. Eu fico olhando, eu fico observando, o Flamengo tem que servir muito mesmo de modelo para todo mundo, porque não é brincadeira não. É por isso que quando eu volto e meia, eu escuto as pessoas falando dessa rixa aí do pessoal do Landim, com sofá, com bandeira, com não sei mais o quê. Gente, vocês sabem qual é a grande verdade? A grande verdade é que todos esses caras juntos, que levantaram o Flamengo, cada um teve seu método, não era para ninguém bangar. Eu sei que a vaidade existe, mas era para estar todo mundo junto, comemorando o que foi feito com o Flamengo em 10, 12 anos. Era para estar comemorando. Foi um trabalho muito bom, um trabalho de organização, um trabalho financeiro muito competente, muito inteligente. Então, assim, essa galera toda, Bandeira, Valim, Landim, Bap, Praconovic, Rodrigo Tos, Márcio Garrotti, que até saiu do Flamengo, todos esses caras, eles têm muita responsabilidade. A responsabilidade é toda deles junto com a gente. Porque nós alavancamos oportunidades para que eles possam fazer o dinheiro para o clube. É uma parceria gigante. De você que está aí, mesmo você, o mais humilde torcedor, essa tua paixão dentro do peito é que ajuda a movimentar isso tudo. É incrível. Eu posso estar filosofando aqui, mas é a pura verdade. É a pura verdade que eu trajo para vocês. Olha aqui. Presidente Alejandro Domingues e autoridades equatorianas bateram o martelo. Não tem jeito. Decisão. Libertadores e Guayaquil. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar para te passar o telefone da Outsider para tu ir lá comprar o pacote antes de virar o lote. Bota no zap aí, 21-9-8126-9759. 21-9-8126-9759. Pede. Não pede desconto, não. Pede. Eu quero descontaço do choque. É isso que você vai pedir. Porque, com certeza, você vai ganhar. Vai dar tudo bem. Você vai arrebentar. E vai com tudo. Então, é isso. Ah, Bavi Luiz treinou hoje. Continuou com a bateria dos exames. Mas, eu acho que até terça-feira nós teremos um veredito final sobre a situação do Davi Luiz. Acho eu, pelo que eu estou vendo, que até terça está tudo resolvido sobre o que acontece e o que ele tem. Mas, vamos com tudo. Valeu, nação rubro-negra. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês pela audiência e o carinho de sempre. Se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo, botãozinho vermelho. Dá essa moral. Está muito para 520 mil. graças ao seu carinho, graças ao seu apoio, graças a você. Valeu mesmo, rapaziada. Tamo junto. O ponte do Mendoz sempre chega e chega pesado. Valeu, nação rubro-negra. Obrigadão, rapaziada. Show!